Na última resenha do ano eu vou trazer pra vocês um livro que literalmente dá vontade de comer, de tão gostoso que é, mas também um livro que desperta os nossos sonhos. Eu estou falando do Mil Dias na Toscana, escrito pela Marlena de Blasi, que eu vou contar além da trama também, vou contar pra vocês um pouco da minha experiência de leitura com relação a ele. Bom, esse livro eu não fazia ideia que existia, né, que na verdade ele era uma sequência de outro livro, né, até eu encontrá-lo ali de boa numa sapataria aqui no Ibu, onde a gente pode pegar livros e emprestar. Eu estava sem nada pra ler até que eu resolvi dar a chance a este livro, porque fala sobre a Itália, mais especificamente na Toscana, um dos lugares que eu acho que deve ser um dos mais bonitos, né, de toda a Europa e deve ser simplesmente mágico, né, tenho vontade de conhecer a Itália um dia. Então eu pensei, né, por que não? Mas na verdade ele é o segundo, né, ou seja, uma sequência de outro livro, Mil Dias na Veneza, que conta a história da Marlena, né, que ela é cozinheira, escritora e ela resolve encarar a vida de uma outra forma, né, ela sai dos Estados Unidos, vai para a Itália fazer alguns trabalhos e lá ela tem a sua vida completamente modificada, né, porque ela muda a rotina dela completamente e também conhece o Fernando, né, que é um bancário, que eles dois se apaixonam à primeira vista e vivem um romance nesse primeiro livro, né, Mil Dias na Veneza. Só que aqui em Mil Dias na Toscana eles já têm um relacionamento de três anos e as coisas com... eles acham que as coisas devem acelerar um pouco, né, se modificar e sair um pouco da rotina que eles já haviam criado. Então eles resolvem deixar a Veneza, que é a cidade de Natal do Fernando, e se mudar para o interior, né, para mais o interior ainda, né, que é a Toscana, para viver uma vida bem mais simples e pacata e também com muitas diferenças, né. No início o Fernando está muito animado, né, para conhecer esse novo estilo de vida, e eles dois já estão na meia-idade, né, então acho que devem viver uma vida mais simples, né, e também experimentar outras coisas. A Marlena não está muito feliz, assim, com essa mudança não, porque afinal ela já tinha se apegado à vida dela em Veneza e achava que não ia se adaptar à vida no interior, né, mas a viagem é se concretizada, eles acabam alugando uma casinha bem simples e fazendo longas amizades, né, com o pessoal, e rápidas, longas e rápidas amizades com o pessoal lá do vilarejo onde eles moram, né, e logo eles percebem que a vida é muito tranquila, mas também toda cercada ali no universo da comida, né, as pessoas levam a comida muito a sério, né, todo o preparo de qualquer refeição deve ser muito bem pensado e deve ser como uma obra de arte, né, eles levam realmente tudo isso muito, muito, muito a sério. E a Marlena, né, como ela tem esse interesse, porque ela é cozinheira, ela também é escritora, necessita escrever um novo livro, que no caso é esse, né, que eu estou resenhando pra vocês, então ela passa, né, a se entrenhar cada vez mais na vida dessas pessoas, descobrindo os segredos dela e vivendo esse grande amor com o Fernando, e também aprendendo novas receitas, né, se adentrando cada vez mais nos hábitos da Toscana, até ela perceber que ela é muito mais, né, ela se sente muito mais Toscana do que ela jamais imaginou. É um livro que é muito simples, né, não tem um grande redo, não tem uma grande sinopse, essa é uma história real, né, que eu também não sabia, mas é sim, a Marlena, que também, obviamente, né, também é autora do livro, ela e o Fernando ainda hoje moram lá na Itália e fazem tour, né, além de ela ser escritora também, cozinheira, eles fazem tour ali por aquela região da Itália. Então, aconteceu tudo isso, e como é uma vida real, né, um retrato de uma vida real, a gente não pode esperar aquele acontecimento, né, aquele drama, aquele enredo, né, que você vai, ah, né, não, mas sim uma vida rotineira, né, pra quem gosta de livros, assim, mais pacatos, mais simples, com a linguagem também muito boa, né, muito acessível a todo mundo. Então, esse é o tipo de livro, né, que trata do dia a dia, né, desse um ano que a Marlena vai, né, os primeiros anos dela lá na Toscana. E lá ela conhece, eles dois conhecem um barloso, que é um senhor idoso lá, já muito conhecido no vilarejo, que a princípio ele era meio carracudo, né, todo mundo via ele ali com aquele velho que a gente não pode se aproximar, porque ele provavelmente não vai gostar da nossa aproximação, mas o barloso acaba dando muitas lições de vidas importantes, né, durante a leitura do livro, né, inclusive sobre a própria história dele, que é muito interessante. Também um dos pontos que eu gostei desse livro, né, além dela descrever muito a paisagem ali da Itália, né, e deixar a gente com fome, né, porque o livro inteiro é falando sobre comida, os mais diversos tipos de comida, e também como tirar frutas do galho da forma correta, como assar os animais, essas coisas, também, né, ele traz um grande panorama histórico, né, falando ali de como era a vida daquelas pessoas durante as guerras, né, principalmente a Segunda Guerra Mundial, de o quanto a comida é importante pra eles, né, porque eles sabem valorizar aquilo, né, porque eles já passaram muitos momentos de muita fome, né, porque um país em guerra é tudo destruído, né, muito desastroso, uma vida muito difícil, por isso eles valorizam a refeição que tem. Então, a cada página, né, a gente tem uma lição ali, a gente aprende um pouco mais sobre a história e se apaixona cada vez mais pra Itália. O livro, né, a gente lê bem rápido, né, um pouco, a gente fica um pouco entediado às vezes, porque é justamente isso que eu digo pra vocês, é um livro que trata de rotina, então não vai haver grandes plot twists aqui, mas é um livro que a gente acompanha porque é muito leve, tá, um livro, assim, que a gente lê muito rápido, né, e é um livro que é feito, assim, pra gente ser desgustado, sem nem muito compromisso, né, apenas mesmo com o prazer da leitura. Eu achei bem regular, né, mas foi um bom entretenimento. A minha nota pra ele no Scooby foi duas estrelas e meio, né, um livro regular, bacaninha, né, pra passar o tempo, pra ser o último livro do ano mesmo, né, mas eu recomendo pra você, né, que você que quer um pouco fugir da rotina, explorar outros tipos de leitura, vale a pena ler, né, um livro passa tempo mesmo, não sabe? E agora eu pergunto a vocês, né, vocês já conhecem esse livro, né, eu soube que costumava muito vender nas revistas da Avon, então ele deve ser bem popular pra muitas pessoas, né, então me diga aí, você já leu esse livro, você conhece alguns outros livros dessa autora, comenta tudo aí nos comentários. Beijo e já peço pra vocês, né, deixar aqui o seu like positivo, né, se você gostou desse vídeo, né, porque além de me ajudar também, ajuda a divulgar o vídeo. Também não deixe de se inscrever no canal, né, porque aí você vai continuar recebendo sempre notificações do YouTube de todos os vídeos que saem por aqui. Me segue nas redes sociais, porque aí você está sempre ali em contato comigo também, não vai ter desculpa pra não saber quando sai um vídeo novo por aqui. Beijo pra todo mundo, até a próxima, tchau!